Então, vamos lá. Então, a partir de agora está gravando e a gente já vai olhando os pontos, o cronograma daqui para frente. Olha só. Criação de vídeos. Esse é o momento que você vai entrar agora. Esse é o momento que precisa de uma atenção especial do coordenador. Porque é nesse momento que a pessoa que fez o cadastro efetivamente vira palestrante. Então, a gente tem os modelos no site. Então, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, você vai entrar lá no site, vai entrar no site na área de palestrante. E aí, lá embaixo, tem os modelos de vídeo. Está vendo? O que você precisa se atentar para conversar com a galera? No vídeo convite, que é no mínimo 60 segundos, o cara não pode, de forma alguma, por data. Porque a gente está jogando o congresso em uma data, novembro. Só que se a gente vê que o congresso está bombando, está entrando gente, e a gente está vendo que pode divulgar mais, eu vou estender para dezembro. Entendi. Mesmo o vídeo que a gente usou para divulgar o cara para chegar em novembro, nós vamos usar o novembro e dezembro, entendeu? Então, se põe uma data, aí matou. Então, pede para eles, ah, eu estou te convidando para ver a minha palestra, estou muito feliz porque eu estou indo para o congresso nacional, tal, o que for. Então, aí, só que você fala bem assim, ele não põe data. Ele fala, chama, fala que vai dar a palestra, ele está feliz. Mas aí ele fala bem assim, em algum lugar do vídeo aqui, você tem um link para se inscrever, você tem um link para entrar. E não fala a data, porque a data está em texto para a gente. Esse é o primeiro macete. Aí, próximo macete, o cara tem que te entregar três vídeos. Um é o convite, o segundo é a palestra, que no máximo 50 minutos. Cuidado aqui. Tem mínimo? Eu acredito que 15, né? A gente está colocando aí uma média. Eu não acredito que o cara consiga fazer menos de 15 minutos para ele. Se apresentar um conteúdo mesmo, assim, 15 minutos é o mínimo. E aí a ideia é 50 minutos o máximo, tá? É que ele tem que te entregar duas palestras. Uma é a palestra aberta. Sim. E a outra é a vídeo VIP, de no mínimo 15 minutos, que é aquela que o cara vai pagar para assistir. Então, quem comprar o acesso VIP, ele ganha, vamos dizer que tem as 60 palestras. 60 palestras abertas, mais as 60 palestras fechadas. As abertas vão ficar abertas dois meses. Só que, como ele comprou o acesso VIP, ele vai ter o acesso a 120 palestras, as abertas e as fechadas, durante um ano. Esse é o macete. É um ano de palestras abertas. Tá? E aqui começa a ter o primeiro macete de ganho. Você vai, o palestrante ganha dois acessos VIP. E você ganha, por palestrante, um acesso VIP. Então, aí você vai ter que ver como que você vai fazer com a Patrícia, porque se você está trazendo, se ela, como é que vocês vão dividir? Para vocês cuidarem, porque a ideia é ser cuidou do cara. Então, a palestra, o acesso VIP é seu. E cada acesso VIP pode ser vendido a R$247. Se você não quiser vender, está no site, está o valor. Se você não quiser vender, não tem problema. Eu vou te dar, por exemplo, você tem 30 palestras, eu vou te dar 30 acessos. Aí, o que vai acontecer? Você vai dar uma... Você vai entrar, por exemplo, e fazer uma palestra numa escola, por exemplo, uma faculdade. Aí você vai dar o acesso à faculdade, você fala, ó, o diretor, o coordenador, a professora X que abriu a porta, eu vou te dar o acesso VIP, de presente. Ela custa R$247,00, eu vou te dar isso de presente por você. Então, você vai ter na sua mão um bolo que você transforma em dinheiro ou em benefício. Quando eu falo com você que a gente conseguiu o patrocínio de R$12.000, não é que eu recebi em dinheiro R$12.000, eu recebi um benefício que eu troquei. Por exemplo, a Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching, ela tem a inscrição dela, custa R$420,00. Eles me deram R$9.000,00 em inscrições. Eu peguei essas inscrições e estou vendendo pela metade do preço. Então, se era R$420,00, eu estou vendendo R$2.000,00. Então, você, por exemplo, quer se associar. No lugar de você ir lá e pagar para eles, você paga para mim R$2.200,00. Eu já recebi R$2.200,00. E o outro tem uma campanha que ele faz posts e faz artigos. Ele vai divulgar no Congresso e ele vai me dar esses posts, vai me dar outra coisa. Para o Congresso também vai me dar. Então, você recebe algo, uma moeda de troca barata para quem está investindo e você vai fazer a troca do jeito que você achar melhor. Entendeu? Você vai ter aí, são 30 acessos a R$247,00. Cada 10 palestrantes, 10 acessos, né? Aí você faz... Entendi. Então, você vai... Eu coloquei 15 minutos de VIP. Tem o máximo, no mínimo? Tem o máximo? 50. Sempre isso. 15, 50. 15... E o VIP também? É, porque mais de 50 minutos também é puxado. É, eu pensei que você ia falar meia hora. Não, não. De 15... De 15 a 50. É porque eu já tive gente que falou uma hora e meia. O Congresso de Educação, o Marcos fez, o Marcos do Instituto Olos, ele fez uma hora e dez de palestra. Ah, puxado. Cada um com o seu cada um, né? É o estilo de palestra dele, ele deu bastante conteúdo e tal, entendeu? Não, entendi. O meu da Patrícia, até para eu coordenar, eu falei isso para ela. Eu falei, olha, para não misturar, porque eu sei que tem a questão dos palestrantes cadastrados, você pega, você já tem as pessoas que você tem, manda para o Marcos, manda lá para a coordenação. E aí a gente só se junta nessa questão de coordenar juntos, de o que você precisar ou não que eu precisar. A gente, eu falei, como um chefe, o problema de saúde, ela topou, ela entrou já, está com... E a gente está conversando junto com a equipe. Entendi. Então, aí, vocês fecham, eu vou mandar, vocês têm, por exemplo, 40 palestrantes. Eu vou pegar os 40 acessos, agora lembra que é palestra. O cara entregou a palestra, você já tem direito ao acesso vivo. Lá no final, a gente entrega tudo de uma vez só. Um detalhe. Um detalhe, você viu ali os três, aí agora a gente entra num tema que eu acho que é bem interessante. Aqui tem os modelos, tá? Aí você tem os modelinhos da palestra. Até a gente tinha visto, eu já tinha dado uma olhada já. Tá? Até porque me perguntaram, me bombardearam com essas perguntas, aí eu fui lá, olhei o tempo, olhei tudo, o formato, como entra, né? A dúvida que eu tinha, assim, é sobre a vinheta, se pode, não pode, vinheta. Aí eu falei, gente, vamos por etapas, me entreguem o cadastro. Depois eu vou falar sobre os vídeos. Então, vinheta. Vinheta, a gente conseguiu a vinheta de todos os três congressos, eles estão entregando pra gente próxima semana e na outra. Eles vão produzir as vinhetas. Então, a vinheta tá sendo produzida, nós não vamos cobrar do palestrante inserir a vinheta. Se ele quiser, ele pode colocar, a vinheta vai ser dada. Outra coisa, na hora da gravação, só orienta quem for gravar por celular, não gravar em pé, senão fica aquelas listas do lado. Assim. Gravar deitado. Tá? E outro detalhe, o celular não pode ficar embaixo nem em cima. Tem que ficar na frente do rosto dele. Então, ele fica olhando pra baixo, como se eu estivesse falando com você, olhando assim, olhando pra baixo. Ou eu fico olhando pra cima. Então, fica esquisito. Eu tenho que olhar pra câmera na altura. O macete. Ou ele compra o tripé, ou faz como eu fiz no passado. Eu enchi os livros. Ah, já fiz muito deles. Uma pilha de livros, celular ali em cima, outro celular atrás e manda ver. Já fiz muito, assim. A vinheta, se ele não quiser usar a vinheta, ele pode usar dele ou não? Tem que ser... Pode, pode. Não vejo problema. Ok. Não vejo problema. Agora, um problema que tem nas palestras, que a gente... Esses caras, porque, assim, o sucesso deles lá, se o pessoal tá indo, quem assiste, uma das coisas que eu percebi é o seguinte, quem assiste a palestra, divulga pra outras pessoas acessarem. Então, um macete é... Vira pra ele e fala, é 15 minutos? É 15 minutos de conteúdo. Ele não pode ficar jogando confete nele. E nem o que achar, por ele falar muito dele, que a autoridade dele cresce. Não é por isso. A autoridade dele cresce se ele mostra um conteúdo bem dado. Se o cara vê o conteúdo e vê que aquilo pode ser aplicado. Então, ele precisa de ajuda no conteúdo. Então, o que vai acontecer? Vai ter o vídeo dele e, abaixo do vídeo, tem um texto e quem ele é. Então, ele não precisa querer se autopromover no vídeo. No vídeo, é conteúdo. Debaixo disso, ele pode criar... Claro, ele tá falando 25 minutos. Os últimos 3, 5 minutos, aí ele faz uma promoção e fala, ó, acessa aqui embaixo, tem um link e tal. Aí, o cara vai acessar pra um site, aonde vai ter a propaganda dele. Quem não tem site, quem não tem fanpage, nós vamos ter um serviço de um parceiro que tá vindo pra cobrar um valor menor e fazer site e fanpage pro pessoal. Então, quem não tem, a gente vai ajudar. Ele tem 5 meses pra produzir isso. Ele tem o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí, outubro, né, pra quem é do empresarial já começa, novembro, tem 5 a 6 meses, no caso de mulheres, pra fazer. Então, a gente tem esse processo pra ajudar também. Tem gente pra ajudar nisso daí. Mas é só pago? Não. Olha só o que a gente promoveu. Esse momento, então, é de gravação. Eles são responsáveis. O que nós fizemos? Nós pegamos e vamos dar alguns treinamentos. E a gente tá surgindo outros treinamentos, tudo gratuito. A Flávia, por exemplo, ela é coach contadora de histórias. Então, ela vende um processo pra contar histórias. Aprender a contar histórias. Ela vai dar um treinamento gratuito e depois ela vai vender o dela completo. Então, você vai aprender. Nós vamos ver com ela algumas técnicas pra contar histórias. E depois, quem quiser, compra o pago. No meu caso, eu vou dar um workshop que eu fiz pros meus alunos de como montar uma palestra impactante. Então, tá lá, aberto. É quase três horas de workshop. É uma técnica que eu vou passo a passo consumindo com o aluno. E aí, eu vou dar isso de presente pra quem é palestrante. A Rosana e o Sérgio, eles vão entrar mostrando identidade visual e como construir autoridade digital. Tudo gratuito. Isso são só os primeiros treinamentos. Então, a partir da semana que vem, esses treinamentos já vão estar disponíveis. Então, nós queremos dar o suporte pro cara fazer essa gravação legal. Então, essa fase agora, Maria, é focada em fazer o cara gravar. Porque depois que ele gravou, o seu papel como coordenadora de cobrar, tipo assim, aquilo que você tá dando pro congresso, acabou. A partir desse momento que ele grava, você consegue colocar o cara dentro, ele já gravado. O que vai, a partir desse momento, já não é mais construção. Aí, agora, é só benefício. Porque o que vai vir? Quando ele entregar o material pra você, ele passa a ser palestrante e aí acontece, você já começa a trazer o cara para os conteúdos, para os projetos 4 e 5. As etapas 4 e 5. O que que são essas etapas? Projetos especiais. Aqui tem três pontos que eu queria falar com você. A ideia é o seguinte. Eu juntei, eu peguei o meu instituto, que é de formação de coach, a Editora Líder, mais a Associação Brasileira de Coach. Juntei os três, vai ter os três selos, eu consegui isso na editora, isso não acontece. Nós vamos ter os três selos em cima do palestrante. Então, quem entrar pra fazer o livro, vai ter três selos, três empresas dizendo, ele é especialista. Pra aumentar a autoridade dele. Quando ele grava a palestra, você tá livre pra usar esse cara nos projetos gerais. Quais são os projetos? Você pode fazer o webinário junto com eles. Esse webinário pode ser pago ou gratuito. Você pode fazer eventos na sua região. Pode ser, você pode montar, por exemplo, fazer uma semana numa faculdade. E você levar os seus palestrantes pra lá. Você pode abrir uma associação pra dar uma palestra. E vocês irem, eles pagarem pra vocês irem. Você pode... Então, assim, a ideia é, depois que o cara vira palestrante, ele usa o nome. No primeiro momento, a gente tá pegando o nome deles e construindo o congresso. Construindo uma marca. A partir da gravação, você vai pegar essa marca e vai usar a marca. Então, você vai pra faculdade, você vai... Você é de qual região? Eu tô no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, no Rio, você pode montar eventos em uma faculdade, em uma empresa. Tudo que você for fazer, você vai usar o nome do congresso. Por exemplo, você tá entrando numa empresa pra fazer um trabalho com as mulheres lá. Como é que você vai se apresentar? Não é só o seu currículo. Apresentar o seu currículo e vai falar assim, olha, eu estou trazendo, junto com o meu trabalho, eu tenho uma parceria, eu sou coordenadora do maior congresso de coach pra mulheres do Brasil. Já aconteceu ano passado, tá acontecendo esse ano. Aqui tá... Vou te dar um acesso VIP em novembro, depois de novembro você vai poder entrar, ver as palestras e tal. Totalmente gratuito. Já tô te convidando pra você entrar pro congresso, você assistir as palestras. Ah, e um detalhe. Você fechando a parceria comigo, aí eu vou trazer aqui uns dois, três palestrantes pra gente poder... Deu, deu, entendeu a ideia? Entendi, sim. Aí você pode, a gente vai ter um treinamento de evento presencial de como você ganha nesses processos. Porque, dentro do processo, quando você traz a pessoa pra dentro do seu congresso, ou dentro do workshop, ou dentro da palestra, dentro do evento, você tem um momento que você faz vendas. Então, você tá palestrando, aí tem um momento certo, que eu vou mostrar pra vocês depois. Você fala, ó, gente, ali agora eu trouxe alguns livros, vocês vão poder... Ó, só que não dá pra todo mundo. Tem uns macetezinhos, umas falas, né? Uns gatilhos. É. Aí, toda vez que eu falo, mas só, eu trouxe alguns livros, mas eu não trouxe pra todo mundo, não. Eu vou adiantar, os primeiros que chegarem lá. Deu, deu, eu não tenho mais nada no carro, não. Aí, quando você vai ver, 15, 20, 30 livros foram embora. Então, você tem o material pra venda, você tem os cursos, você tem o processo. Você fala, olha, eu sei que aqui tem 50 pessoas, 100 pessoas. Mas é o seguinte, eu tenho 10 processos de coach, que o valor normal seria 5 mil, e eu estou passando pra quem está aqui a 2,500. Só que tem que ser feito agora, no intervalo que nós vamos ter agora. Nós vamos dar agora 10 minutinhos pra todo mundo poder ir ao banheiro, beber uma água e tal. Nesses 10 minutos, vai ter o pessoal lá, aqui e aqui, pegando teu nome, pegando o negócio pra fechar o processo com você. Aí, as pessoas vão fazer naquela hora. Então, dá alguns macetes de como fazer. Como programar o evento pra ter esses momentos pra você fazer evento. Então, a ideia é maio e junho. Não deixa pra junho, porque quanto mais rápido você fizer, você ganha o mês de junho pra você trabalhar. Sim, eu já falei pra eles que eu quero já até o dia 5 de junho, porque eu preciso olhar, ver, você precisa, né, todo esse trabalho. Eles já estão cientes da data de entrega. O que está surgindo, as dúvidas mesmo, é desse, porque foi falado treinamento dentro do grupo, né? E eles não estão entendendo quais tipos de treinamento. E eu também falei, olha, deixa o Marcos, vamos lá, a gente está entrando na segunda etapa. Quando ele entrar na segunda etapa, ele vai trazer as informações que eu trago pra vocês. Então, a dúvida, acho que deles é assim, vai ter um treinamento pra explicar como grava? É, eu vou pegar vídeos na internet e vou colocar. Macetes, alguns, tem que ser. Fazer profissionalmente, o cara já vai guiá-lo. Quem vai fazer via celular, são macetes simples. Gravar na horizontal, nunca na vertical. Não está embaixo, está aqui. Se ele for fazer como uma conversa, uma brincadeira, se ele não tem ninguém pra editar, fazer os cortes, que ele brinque com o cara. Se ele errar, ele, ah, ó, essa palavra está errada. Não é isso não, é assim. Vamos lá de novo e tal. E, tipo assim, não precisa cortar isso, se ele levar na brincadeira. Então, ele tem que estar descontraído, como se ele estivesse dando uma palestra. Ele vai ensaiar mentalmente que ele está dando uma palestra. É um público lá. Você dando palestra, você não para e fala, ó, vamos cortar isso aqui agora, porque eu vou continuar uma palestra daqui a 10 minutos. Não dá isso, tem que continuar. Então, isso daí vai ter. Isso daí a gente já está falando para você poder orientar. Eu vou pegar vídeos na internet e vou colocar lá. Os treinamentos serão imagem digital, como criar campanha, como criar uma palestra. Então, assim, essas outras coisas eu já vou liberar. Eu quero ver se é a minha ou libero essa semana. E até se eu coloco... Vou ver se eu libero já amanhã ou quarta. Então, eu vou dar esses macetes que eu anotei, assim, as dicas mais pontuais. Eu também gravo vídeo, sei mais ou menos como funciona. Posso passar para eles. E aí eu vou orientá-los de que vai surgir material para agregar na questão de imagem, na questão do falado. Você precisa pôr na cabeça deles o quê? O mês de maio e junho é eles fazerem algo pelo congresso, que é a gravação. Após isso, se as gravações estão prontas, aí o congresso vai ajudá-los a montar a imagem deles. E aí, cara, você pode deixar claro para eles. Você fala, olha, eu estou aqui. Poxa, dependendo do resultado que eu tenho esse ano... E isso é verdade. Dependendo do resultado que você tenha de venda do acesso VIP, de como você for usar o acesso VIP, de dinheiro que você consiga, de fechamentos de processos, eventos presenciais, o ano que vem você quer continuar. Então, a ideia que eu tenho é os caras que estão fazendo agora, que tiverem resultados, eles vão querer repetir o ano que vem. E a gente já tem um congresso pronto para o ano que vem. Entendeu? Essa é a ideia. É o congresso se repetir e a gente sempre ter essa marca do maior congresso do Brasil. Para a gente poder vender isso. Porque a partir... Por exemplo, você teve... Você tem cinco palestrantes palestrantes que entregaram os vídeos para você. Eles entregaram, por exemplo, essa semana. Semana que vem, você já pode montar um evento com eles. Entregou o vídeo, acabou. Entregou o vídeo, ele já vai aparecer no site. No máximo, uma semana, ele aparece no site. A gente já manda o post para ele. E ele já está com tudo... Já está lá no ar. Vai abrir o espaço para ele. Já vai abrir tudo certinho. Colocar as propagandas. Ele já vai deixar tudo pronto. Então, quanto mais rápido eles entregarem, mais rápido vocês vão poder usar o nome do congresso. Eventos presenciais. Você vai ter o apoio da Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching. A Mônica vai te apresentar para um diretor regional. E esse diretor vai te ajudar a organizar os eventos na região dele. Por exemplo, se você tiver palestrantes aqui no Espírito Santo e eles querem fazer eventos aqui, o diretor regional para o Espírito Santo sou eu. Então, eu vou apoiá-los para ver local, coffee break, onde vai ter mais barato para ele poder fazer o evento. Então, se você é no Rio, é a Denise, se é em Manaus, aí vai. Cada lugar tem uma pessoa. Entendeu? Deixa eu ver aqui se tem o que mais. Projetos especiais. Eu te falei do livro da Editora Líder, que é uma... Aquilo dali foi a maior sensação. Porque o profissional, principalmente, que está começando agora, se ele quer se destacar... Você já pensou? O cara vai virar depois e falar bem assim, olha, eu fui escolhido por três empresas que trabalham com coaching. Uma editora, por uma associação e uma escola. E eu não sou nem daquela escola, mas eles me escolheram como especialista nessa área. Então, entrar no livro é de suma importância. Consegui com a Andrea, estava R$ 2,500, baixou para R$ 2,000, próximo de R$ 2,000. Aí, eles compram os livros e vendem os livros na hora do evento presencial. Aí, cada um faz seu evento naquele esquema e vende lá. Outros projetos especiais. Você pode pegar alguns palestrantes e criar webinários ou eventos presenciais. E ali você pode vender, pode fazer... E a gente vai dar o apoio para vocês. O que é apoio? Vamos colocar no site, vamos colocar na fanpage. É um evento oficial do congresso que os palestrantes estão participando. Então, vocês fazem a arte, manda a arte para a gente, a gente coloca na fanpage, divulga para o pessoal que está seguindo. Entendeu? Então, a ideia é essa, é vocês poderem usar o nome do congresso a partir de agora. O projeto do livro, ele tem o máximo de palestrantes envolvidos? Tem. Tem, o máximo. Nós temos de 15 a 20 palestrantes, de 15 a 20 autores. De 15 a 20. É, fechou. Fechou, fechou, não fechou, não fechou mais. É, ele já era, ele não tem jeito não. Ele é uma oportunidade única que eu estou trazendo gente, a associação está trazendo gente e o congresso está trazendo gente. Então, é assim, fechou, acabou, é só para o máximo 20 pessoas ali. Pode ser que a gente chore com a editora para chegar a 25, mas eu acredito que a gente já fechou. Até o pessoal tem que entregar o artigo e tal, e tem que entregar tudo até em julho. Entendi. Não é para todo mundo esse projeto. Esse projeto é para quem quer investir mesmo agora nesse ano e fazer algo grande esse ano. Está querendo sair do anonimato esse ano. Entendeu? É algo para destaque. Porque ele vai poder lançar junto com a editora, junto com a associação, junto com a gente. Nós vamos ter projetos especiais. Então, você pode, por exemplo, pode montar o seu grupo. Vamos dizer que você tenha lá uns 5, 6, 7, que nunca lançaram o e-book, nunca lançaram nada digital. Você pode fazer com eles um e-book para entregar gratuitamente. Então, fecha com todo mundo. A gente monta a arte, certo? Eu vejo um patrocínio para montar a arte. Se não conseguiu o patrocínio, aí fica por conta deles. Mas a ideia é montar um e-book do conteúdo de vocês e esse e-book ser socializado por todos os autores. Todo mundo que entrar vai poder usar. Então, é um e-book gratuito que vai fortalecer a imagem também. Deixa eu ver mais o que aqui. Não, é isso. Aí agora eu preciso ver com você o seguinte. Eu já te falei dos projetos especiais. Projetos especiais. Se você viu uma ideia, ah, Marcos, eu queria levar um projeto para uma associação, sei lá, do câncer, e a gente vai fazer um projeto, beleza, é um projeto especial. Tudo que a gente for pensando agora para divulgar, a ideia é aumentar a credibilidade, aumentar a autoridade e retorno financeiro. Olhando esses pilares, a gente vai estar fazendo qualquer tipo de trabalho que possa ser. A gente vai apoiar com os mecanismos que a gente tem do Congresso. Certo? Então, você conversou com seus palestrantes, você viu que está precisando de um apoio assim, assim, assim. Você vai falar comigo e aí eu vou ver de onde eu vou catar isso para levar para vocês. A ideia é você olha seus palestrantes, vê o que pode fazer com eles e eu vou procurar para te atender nisso daí. Entendeu? Deixa eu te dar uma dúvida sobre os patrocínios. Como que você está ofertando, assim, os patrocínios? Como que você está buscando? Qual é o... Então... Qual é o critério para compra, no caso, para venda, né? Eu vendo, qual o critério para chamar a atenção daquele que vai vir patrocinar? Imagina o seguinte, você vai ter coaches, tem um monte de gente de coach envolvido, então quem quer vender para coach vai para o congresso. Então, os patrocínios que eu peguei, todos eles estão envolvidos com coach. Entendi. É um cara, é uma empresa que vende campanha digital para coaches. É a associação que vende benefícios para o coach. e duas escolas que vendem cursos para coaches. Entendi. Aí eu fui até eles e falei, olha, nós somos a maior porque você tem que pensar assim, quem é que lucra ao dizer assim, estou participando, estou patrocinando o maior evento de coach do Brasil na área de coach para mulheres? Quem ganha com isso? Então, uma loja de perfume pode ganhar. Uma loja de roupa? Aí eu estou falando de mulheres, tá? No meu caso, eu corri atrás de pessoas que se envolvem com coach. É, eu tenho um pessoal que eu comecei a sondar alguns, mas não cheguei com nada, só falei, olha, eu tenho uma coisa para te oferecer, mas não vou oferecer agora, estou na primeira etapa do processo. É um pessoal que vende comida fitness. Ok. Aí tem Nutri-Coach, então eu já pensei, se você quiser, de repente, porque tem o patrocínio e vai entrar numa palestra, no final, alguma coisa assim, eles já casam, tem umas palestras que casam, tem muita gente que lhe dá com a minha. Olha só, você tem uma tabelinha lá, o cara quer patrocinar, sei lá, 900 reais, ele vai te dar 900 reais, a cada 300 reais, 100 é seu. Certo? Você pode virar para ele, vamos dizer, que você queira se alimentar, ter essa comida. Você quer ter essa comida durante um período. Então, você já sabe que a cada 300 reais, 100 é seu. Então, se é 900 reais, 300 é seu. Você já sabe que dessa comida, 300 reais vai para o seu bolso. Isso é para palestrante. Para o coordenador, você ganha o palestrante mais o coordenador. Então, é 100 reais para o palestrante e 50 reais para o coordenador. Então, você ganha 150 reais. De 900 reais, 450 é seu. Então, se essa empresa de nutrição, eles forem entrar com 900 reais, você pode virar para ele e dizer, vamos fazer uma coisa? Você vai me fornecer a salada, o que for, durante tanto tempo para fechar 450 reais e os outros 450 reais você paga para o congresso. Então, 50 é 50. Entendeu? Sim. Esse povo vem e eles escolhem o banner deles, eles vão escolher na hora que faz o patrocínio, em qual palestrante que ele quer pôr. Então, vamos dizer que ele tenha 20 banners. Aí ele vai colocando os banners nos lugares onde ele quer. Aí eu quero pôr debaixo da palestra da Mariana, quero pôr debaixo da palestra do Marcos, quero pôr debaixo, aí ele vai citando ali onde ele quer colocar. Ele pode trabalhar assim, ah, eu vou pôr 15, eu comprei 45 palestras, 45 banners. Eu vou pôr 15 no de mulheres, 15 empresarial e 15 educacional. Também pode. E para fechar o patrocínio, até que período? Qual o dato? Quando fechar o patrocínio. Hoje a gente já tem Instituto Advento, você já tem a associação, o Olhos, e agora está se fechando com Otávio, esqueci o nome do cara agora. Otávio Castanho, se não me engano, que é uma outra empresa de coach, coach PNL, tem curso de coach PNL. E aí ele quer trazer e fazer também uma mescla aí. Tem uma palestrante que já, de antemão, já desejou, tipo, eu também quero patrocinar, como é que faz? Eu calmo? Não, 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 não. Ele tem algum benefício, palestrante, não é mesmo? É 100 reais. Ele pode ir. Senha dele. Senha dele. Então, se ela quer patrocinar, por exemplo, ela vai patrocinar, vamos colocar 900 reais de novo. A cada 300, senha dela, 50 é seu. Então, ela vai pagar, dos 900 reais, ela vai pagar 600. Entendi. Dos 600 reais, eu vou direcionar pra você 150 reais. Entendeu? Ela pagou, a gente direciona pra você. Show. É isso. Então, fico aberto pra qualquer experiência, qualquer estratégia que você queira criar pra sua equipe. Se tiver um problema específico, se tiver algo que você queira resolver, Marcos, eu quero criar isso daqui, eu quero fazer um evento especial no Rio, eu quero fazer um evento online, eu quero... Vejo com a sua equipe o que vocês querem fomentar. Faça. Se for possível, eu vou querer estar presente. Claro. Querer rodar. mas, tudo é, né, data, agenda. Então, olha aí o que que você quer fazer, o que que vocês querem fazer, e aí a gente faz o suporte pra vocês poderem alcançar. Mas, o foco agora é, você tem que lembrar disso, e isso é a parte mais importante, por isso que eu queria falar um por um. Foca agora. Por exemplo, antes de eu convidar vocês, eu me foquei pro negócio ficar pronto. Pra eu ter o site, ter o que fazer, a organização, como olhar. Então, eu tive que trabalhar pra pôr vocês pra trabalhar. Agora, você tem que parar, fazer o seu trabalho, pra depois pôr o povo pra trabalhar. E aí, é só pegar o lucro depois. Aí, você vai usar o nome do congresso até novembro. quando acontecer o congresso, aí você vai usar do congresso pra frente. Terminou o congresso, você vai fazendo referência a ele. Aí, você vai usar aquilo que você já ganhou do congresso. Aí, até a gente montar o congresso do ano que vem, a gente vai estar usando o congresso desse ano. E assim vai. Entendi. Eu, na realidade, estou usando o congresso já uns, desde 2016. toda vez que eu vou em um local, eu sou o coordenador do maior congresso de coach educacional, em 2016. O ano passado, não, o ano passado eu fiz o congresso de mulheres, com o maior evento que teve. Aí, a gente começa a falar em números e o povo fica doido. Aí, você mostra, você aumenta a sua autoridade, credibilidade. Essa é a ideia. O ano passado, para mim, foi muito bom a questão do networking. Então, eu consegui fazer bastante, consegui estar em alguns eventos sem ter que cagar por eles, conseguir entrevistas para o canal que a gente criou. Foi bem bacana. Deve ter uma animada, interessante. Falei, não, vamos para o próximo nível. E é, a gente, e cada vez usar mais. Foi o que eu falei. Eu não usei os patrocínios nos últimos dois anos, não vendemos os pacotes VIP, porque as pessoas não se interessaram. Só que eu vi que o erro não foi do congresso em si. O congresso bombou. O erro foi de uma crença que não podia, que não ia dar certo, que as pessoas não iam querer. E agora não. Agora eu fui para uma versão totalmente diferente. Não, o VIP é o dinheiro já. Então, você já tem o dinheiro. Você já está... Se você vai dar de presente, depois, mas é um patrimônio que você tem. Já tem o dinheiro. Você vai ter 120 palestras para entregar para qualquer pessoa. Você entrou em uma associação e falou, cara, vamos assinar que eu vou te dar um acesso VIP agora. Ah, mas como é que é? Não, você vai assistir... Ah, mas eu tenho minha equipe. Não, eu dou para a equipe inteira. Vamos fechar agora, que eu tenho três acessos aqui para você, para a coordenadora. ou seja, você tem uma moeda de negócio. Você tem ali um... Poderosa, né? Isso aí. Eu também. Eu fui fechando, eu até, eu falei, nossa, não falei por questão de pensar nas moedas, mas foi porque o negócio foi vindo, surgiu um grupo, eu quis que você está, um grupo de coach, de muito coach, me convidaram, eu entrei, fiz a proposta, ali veio um monte, que arrumou um monte da internet, e eu falei, gente, como é que eu vou dar conta disso aqui? Depois eu falei, não, não quero mais. Não, eu estou a 15. Eu tenho 30. Entendeu? Mas é aquilo que você falou, eu fiquei pensando também muito na questão do ano passado, né? Tem 30, mas e se os 30 não entregam o conteúdo, não entregam o material, né? Ah, eu faço com os 30 numa boa. Você vai ver que se a metade entregar, você já tem aí um poder nas mãos. Oi, Mariana, está me ouvindo? Ei, ei, peraí, está sem som ainda. Fala alguma coisa aí, vamos ver. Está sem som. Você deve ter batido em algum, se é microfone, saiu o cabo. Opa, fez um barulho. Agora, vamos ver. Não estou te ouvindo. Mas não é, não é mudo, não. É o microfone, algum cabo aí que sem querer soltou. Também não. Tira o cabo e põe de novo. Se for, se for cabo de microfone, tem que tirar e põe de novo. você está fechando o som daqui. Não é, é cabo mesmo. Alguma coisa conectada aí. Enquanto você está aí, deixa eu só, aqui para o meu filho. Opa, deu um barulho. É, ouviu? Gostei na câmera aqui, por isso que eu estou... Espera aí, deixa eu só falar, ver aqui. Claro. Só um minutinho. Não, você já fez, precisava fazer aí? Não, beleza, pode ir para a academia e eu venho para casa. Depois eu vejo com você as outras coisas. Não, porque não tem, não consigo liberar mais nada para você agora, não. Tá, beijo. Tchau. O filho que estava querendo ver o esquema aqui comigo. Mas é isso, Mariano, o que você precisar, o que você pensar agora em fazer, o que você quiser montar, visualizar, agora pensa na tua equipe lembrando disso. Você está construindo algo, quanto maior essa equipe, melhor é de retorno para você. Porque eles vão fazer eventos, vão colocar o seu nome, porque todo evento que aparecer em nome do congresso, eles vão ter que citar o coordenador. Ou você é um presente, e aí é moral, porque você pode coordenar, você vai chegar lá, o evento está acontecendo, eles vão te apresentar com coordenadora, então aquilo dali vai te dar moral, aí é claro que você vai ter alguém gravando, os caras lá falando de você e tal, entendeu? Então, tudo tem que aumentar a autoridade, aumentar a sua imagem perante as pessoas, para poder aplicar os processos. Ok, vou compilar tudo isso aqui, passar para eles, eu vou terminar agora o cadastro, já atualizar lá o que me mandou, as fotos, tudo, deixar fechadinho, o meu já está em ordem, e preparar para falar com eles, essas informações. Beleza. Lembra que para a Flávia, você vai mandar aquela planilha, geralzona, e aí para o marcos, arroba, congressosnacionais.org, você vai mandar as fichas, fotos, quem vai receber? O Everton. Vai receber, eu não vou receber material nenhum. ele já vai pegar e-mail por e-mail e já vai construindo os locais dos palestrantes. Ok. Eu mandei em compartilhado, não tem problema, né? Ah, tá. Você mandou e-mail, e no e-mail... No arquivo compartilhado, é, que ele abre, aí tem as fotos todas, os palestrantes, todos com o nome. Não tem problema, não. Tem problema, né? Ele vai lá e baixa as coisas. É, fechei mais assim, porque é muito pesado. Sim. Então, tá bom. Show de bola. Nos falamos por aí. Então, precisando de alguma coisa, se isso me dá um toque, falar o que precisa, ver, agora só foca nisso e coloca eles para pensarem nisso. É para produzir agora, para a gente recolher, a partir de junho, a gente começa a receber essas coisas. as artes ficam prontas depois da confirmação do vídeo. Isso. Por exemplo, receber o vídeo... A sua, não. A sua já está pronta. Se você entrar na fanpage lá, do congresso, já está a arte pronta, dizendo que você é coordenadora. Agora, os palestrantes, é quando nós recebemos os três vídeos, aí já libera o espaço deles, já cria foto, já tira o post, aí já libera tudo. Show. Tá bom? Combinadíssimo, Marcos. Obrigada. Obrigado aí por tudo. Se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Obrigada a vocês. E faça as suas, as minhas palavras. Se precisando de mim, estou à disposição também. Tá joia. A gravação vai... Eu estou parando a gravação agora. Eu estou parando a gravação agora. E aí, eu estou parando a gravação agora.